O que acontece quando os suplementos de alta qualidade são combinados com o emprego de uma consultoria técnica especializada e com inteligência de dados? Estão aí as bases para o pleno exercício da chamada nutrição de precisão, que permite ao pecuarista sempre praticar o protocolo nutricional mais adequado à realidade do seu rebanho e assim obter melhores resultados. Afinal, a dieta dos animais responde por grande parte dos custos de produção e por isso mesmo precisa ser otimizada e bem gerida. E quem dará todos os detalhes a respeito desse tema é o Sérgio Schuller, vice-presidente do negócio de ruminantes da DSM Firmenich, empresa que está ajudando mais de 6 mil fazendas a praticar uma gestão nutricional fortemente estratégica. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Roberto. Um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da pecuária de precisão. Sérgio, a cada dia a pecuária brasileira amplia o seu nível de profissionalismo e o conceito de precisão se torna cada vez mais presente no campo e é aplicável às mais diversas frentes do negócio pecuário. Levando essa dinâmica para a gestão nutricional, como você define o conceito de nutrição de precisão e como ele funciona na prática. Olha, Roberto, a pecuária de precisão é a soma da tecnologia, do serviço junto com a nutrição em si. Então, acho que a tecnologia vem aí cada vez, o digital, a somar na pecuária, na gestão de fazendas, na nutrição, na gestão da nutrição e também do manejo. Então, acredito muito que com o diagnóstico certo e a tecnologia com todos os IoTs que a gente tem hoje em dia consegue ajudar nesse diagnóstico para a gente ter um melhor aproveitamento dos valores nutricionais extraídos tanto da alimentação quanto da suplementação. Então, a gente consegue fazer soluções nutricionais direcionadas à necessidade de cada propriedade. Afinal, no Brasil, a gente tem aí diversos sistemas produtivos, né? Tem tanto o leite quanto o corte, o corte a pasto, o confinamento, enfim, com diferentes épocas, biomas, né? Então, a gente consegue aí realmente fazer um produto mais específico para cada uma dessas necessidades. Então, a tecnologia ajuda na elaboração do suplemento para cada momento, momento de seca, momento de chuva, enfim, para cada necessidade de cada propriedade. E é correto dizer, Sérgio, que dentro desse conceito de nutrição de precisão, a gente inverte a lógica. Ao invés de dar o produto primeiro para os animais e ir fazendo as devidas correções, primeiro tem todo um trabalho amplo de diagnóstico, de conhecimento da real necessidade de cada negócio, para daí sim empregar um protocolo nutricional customizado? Exatamente, essa é a inversão aí do modelo de negócio, né? A gente começa a ver a necessidade nutricional de cada fazenda, né? Então, dependendo da época do ano também, né? A gente sabe que aí que a gente tem biomas distintos, com gramíneas distintas, enfim, com alimentações mais fibrosas, menos fibrosas, enfim, e mais ou menos complexas, dependendo do sistema produtivo. E aí sim, através de mensuração e de análise desses dados, né? Com até uso de inteligência artificial, a gente consegue aí otimizar a suplementação. Então, acho que tem um trabalho enorme aí que é feito, é uma inversão da lógica do modelo de negócio, que começa, sim, pela análise da necessidade. E aí, com a análise desses dados, a gente elabora um produto específico para cada tipo de uso. Os dados fazem parte integral desse conceito, dessa dinâmica de nutrição de precisão. E qual que é o impacto do uso dos dados na gestão nutricional dos rebanhos em termos operacionais e de resultados também? Quais falhas de processos tendem a ser identificadas com a ajuda dos dados? Então, os dados são a base de tudo, né? Porque sem os dados, a gente vai muito pelo achismo, né? Então, a gente consegue confirmar realmente, né? A necessidade de um uso. Então, os ganhos, a gente tem em várias esferas. Tanto na área de manejo, né? Então, muitas vezes, existem coxos que são sempre abastecidos. Então, a melhor utilização da nutrição já é um primeiro ganho, né? Que é potencial aí nas propriedades. Mas também a composição da suplementação pode variar dependendo da necessidade, né? Então, análises em diversos níveis podem dar indicações para um tipo de dieta ou para um outro tipo de dieta. Então, a gente tem aí ganhos, né? Tanto na performance da engorda dos animais, quanto da gestão na fazenda, né? Então, existem também dados de comparativos, de benchmark, onde a gente pode ver, né? Comparando propriedades entre si, onde estão os investimentos e como otimizar esses investimentos para ter um rendimento melhor, tanto na nutrição, quanto na gestão da fazenda em si. Então, tem ganhos múltiplos aí. A gente tem excelentes resultados ao longo dos anos passados aí, né? Então, com um ganho aí em performance e, no final das contas, em rentabilidade para o pecuarista também. Então, a gente tem um ganho econômico, um ganho de produtividade e também um ganho em sustentabilidade. Então, existem ganhos múltiplos aí através da correta interpretação dos dados e de tomadas de decisões para ter uma pecuária mais precisa. Então, esse que é o conceito da pecuária de precisão e a gente tem muitos exemplos aí aplicados aí dentro da pecuária de corte e também da pecuária de leite. E nesse jogo da nutrição de precisão também entra em campo a inteligência artificial, como você já mencionou, e até o uso de satélites. De que forma vocês exploram esses recursos e quais as potencialidades que eles oferecem às fazendas? Exatamente, Roberto. Tem várias tecnologias que estão integradas ao sistema de gestão que nós providenciamos aí no mercado. Então, o uso de satélites, por exemplo, ele pode medir a altura do pasto e a gente pode direcionar os animais para um lote ou para outro para ter uma melhor aproveitação. Então, isso é somente um exemplo. Mas o que realmente está fazendo a diferença nesse último ano é a interpretação dos dados, os algoritmos que foram elaborados e quanto mais dados a gente tem, mais precisos eles ficam. Mas a gente tem um algoritmo que consegue correlacionar o tipo de nutrição com um ganho de peso. Então, temos uma correlação de acima de 90% já em vários dos casos. Então, realmente aí a gente consegue usar a gestão dos dados de forma artificial, através desses algoritmos, e chegar a conclusões de como fazer um melhor manejo ou como direcionar um valor de um suplemento, de uma nutrição. Então, realmente a gente vê aí que a tecnologia vem agregar e a inteligência artificial, através da Lore, consegue se comunicar tanto com o pecuarista quanto com o peão na ponta, consegue trazer aí dados relevantes para uma melhora na produtividade. Então, estamos avançando rapidamente nesse quesito e já temos mais de 100 fazendas hoje, né? Que estão com o uso da inteligência artificial para um produto que a gente lançou faz poucos meses. Então, realmente estamos escalonando esse produto e quanto mais dados temos, mais precisos esses algoritmos ficam e mais a gente consegue acertar nas recomendações. E nesse universo de 100 fazendas que já usam a inteligência artificial, quais são as transformações que estão ocorrendo nessas propriedades? Ajustar o tipo de manejo que tem e com os feedbacks conseguem também fazer a melhor adequação da nutrição para conseguir ter melhores rendimentos dentro da produção. Então, são múltiplas as esferas de dados que são administrados. Existem vários módulos, desde o módulo financeiro, o módulo de nutrição, entre outros, para conseguir trazer dados e interpretações para tomada de decisão na ponta. Então, o bom que é 24-7, os dados são alimentados o tempo todo. Muitas vezes são alimentados em off e são replicados quando chegam na sede da fazenda, mas com a administração desses dados, a tomada de decisão pode ser muito mais rápida, muito mais veloz. E com isso, o pecuarista ganha tempo nas suas ações e com um ganho de tempo, ele ganha performance também. Hoje, a atuação da DSM Feministe está orientada por uma dinâmica que combina produtos com inteligência de dados e consultoria especializada. Sobre esse último pilar, Sérgio, qual que é o papel, como que acontece essa consultoria no dia a dia e quais são as possibilidades de progresso na gestão nutricional dos animais? Então, tudo começa com a coleta de dados, então com a implementação dos sistemas para conseguir ter acesso a esses dados e criar uma plataforma que tem a coleta dos dados. Uma vez em posse dos dados, esses dados começam a ser interpretados, e aí de forma mais ou menos automática. A gente chama de low, mid ou high touch. Então, dependendo do nível de investimento, a gente tem uma consultoria dedicada que pode acompanhar esses dados nas fazendas para fazer uma melhor interpretação, e existem os módulos mais automáticos, onde a gente tem a interpretação de dados diretamente através de aplicativos, seja isso de um computador ou de um celular, onde o fazendeiro e a sua equipe podem ter acesso aos dados. Então, essa é a forma prática, a gente inicia com a implementação da coleta de dados, após vai para a interpretação de dados, e com isso chega à conclusão de recomendação, tanto de manejo quanto de suplementação mineral e outros itens nutricionais aí que fazem parte do dia a dia da fazenda. Por tudo isso que você está compartilhando com a gente, Sérgio, dá para ver que o jogo mudou, está muito mais profissional. Naturalmente que todo esse conceito, essa dinâmica, encanta a todos os profissionais da pecuária. Mas o que é preciso considerar em termos de cultura e capacitação de mão de obra? Porque, naturalmente, com todas as transformações, há necessidade também de tocar nesses dois pontos. E quais barreiras devem ser ultrapassadas em relação a essas questões? É, uma mudança cultural. Realmente é uma outra forma de pecuária, de gestão. Então, existem sempre os precursores que iniciam com o uso de tecnologia mais avançado. E a gente sabe que hoje a conectividade é um desafio. O nosso sistema ainda, a internet não chega em todos os lugares. Então, a gente acredita muito que com o avanço da tecnologia, dos satélites e tudo mais, esse uso de dados vai funcionar de forma mais online. Mas, como eu disse antes, todos os softwares foram desenvolvidos para serem alimentados offline e replicados uma vez que estão na sede da fazenda. Então, esse é um desafio. E depois, também, o uso dessas ferramentas digitais. Então, precisa passar por treinamentos, capacitação. A gente tem várias tecnologias hoje, como o comando de voz, via WhatsApp, e instrumentos visuais que ajudam na utilização mais simplificada dos aplicativos, mas continua o desafio, a capacitação e o mindset novo, de usar a tecnologia onde ela não está tão integrada ainda. A gente viu essa revolução acontecendo dentro da agricultura, já tem quase 10 anos que iniciou, e na pecuária tem alguns anos que tem alguns precursores que estão investindo. Mas eu tenho certeza que o futuro passa através do uso dessa tecnologia, da otimização, do uso da inteligência artificial, e é por isso que a DSM Firminich investe nesse setor, agregando serviços aos produtos nutricionais de ponta que a tortuga já tem no mercado faz muito tempo. Então, a gente, além de inovar em novas ingredientes e tecnologias nutricionais, agora estamos inovando, agregando serviço para conseguir otimizar a produtividade do pecuarista. E falando um pouquinho da empresa, esse atual estágio do ano que estamos, marca a consolidação do processo de integração do portfólio de suplementos minerais da tortuga, bastante tradicional, com as soluções de tecnologia da Prodap, que foi adquirida pela companhia em setembro de 2022. Como que transcorreu esse processo e como que está sendo para a companhia a dinâmica de atuar com o princípio de solução completa e personalização? É um processo, né? Então, a gente tem um pouco mais de um ano que a gente está trabalhando junto, né? Então, as equipes acabaram se conhecendo e conhecendo as fortalezas de uma e da outra empresa para a gente começar a ter uma proposta mais completa para ser oferecida no mercado, né? Então, em breve aí teremos o lançamento, né? Mais formal dos produtos que foram lançados, né? Então, a gente tem aí três linhas de produto, né? Tem uma linha mais voltada à gestão das propriedades, das fazendas, dos animais, tem uma linha mais voltada à área de sustentabilidade e tem uma linha mais voltada à saúde e bem-estar dos animais. Então, a gente está se estruturando aí para conseguir fazer um lançamento organizado dessas propostas de valores para o mercado da pecuária. Então, é um trabalho que a gente começou um ano atrás, né? Então, o grande desafio é escalonar, né? Fazer uma escala maior desses dados, né? De conseguir fazer um atendimento para mais propriedades. Hoje, a gente está com mais de 6 mil fazendas, né? Já no sistema de pecuária de precisão e a ideia é... A gente... Existem 5 milhões de propriedades no Brasil. Então, para conseguir fazer uma escala maior, a gente tem que ter também todo o backbone, né? Toda a parte de tecnologia preparada por trás. Então, muito do trabalho que a gente fez nesse último ano foi a preparação para poder atender um número maior de clientes com qualidade, né? Então, não é só atender, mas também dar o suporte devido em cima desse novo modelo de negócio que é a pecuária de precisão. Então, acho que a gente avançou bastante nos bastidores e agora está pronto aí para conseguir ofertar o produto para um número maior de pecuaristas aí que certamente vão ver aí resultados com essa oferta mais integrada estará disponível no mercado cada vez em número maior. Muito obrigado pela sua entrevista. A DBO tem a missão de fomentar o progresso na pecuária e é muito bom contar com essas referências. Agradeço muito a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e certamente a tecnologia vai trazer muito progresso aí para a pecuária que tenho certeza que tem um futuro brilhante aí pela frente. Apesar dos desafios momentâneos tenho certeza que será o futuro para conseguir providenciar aí alimentos de qualidade de proteína animal para o mundo inteiro. O Brasil aí como o celeiro da pecuária do mundo. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado, Sérgio. Sucesso a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.